A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Os alunos que encontrei Tu alabaste-me na cidade E nas alunos e feche o rei Viva-nos pela posição Viva-nos pela cidade Viva-nos pela cidade Viva-nos pela cidade Viva-nos pela cidade A união é privilégico Viva-nos pela cidade Viva-nos pela cidade A cantela é um preceiro Mas a marcha é tão fulmosa São João namoradeiro Alegremente e esperando que amanheçai E cantando a São João é com grande animação A libertação Vamos lá, vamos lá, uma salva de palmas para esta marcha Quem merece, vamos às outras, vamos lá Ação do Palmoire 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 Para abrir o seu entendo Ação do Palmoire 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 Boa noite, para chamar a responsável da marcha do Centro Social, Alexandre Valinho, a palma. São as mãos tudo que soam, é a flor, 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 a enfeitar a união. As ruízas são rainhas, nesta noite de São João, é a flor, 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 não me vou tentar. As ruízas são rainhas, nesta noite de São João, é a flor, 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 flor. Agradecem Tão enorme Devoção Ter um Trabalho Um amor De perdição É o futuro O futuro É impeitar A união As floristas São rainhas Nesta noite De São João É a flor Como for A enfeitar A união As floristas São rainhas Nesta noite De São João Mal amanhece O dia A florista A florista Diz bom dia Ao cliente Que lhe pede Um ramo Por favor Por favor É impeitar A união As floristas São rainhas Nesta noite De São João É o futuro Por favor É impeitar A união As floristas De São rainhas Nesta noite Nesta noite O dia Seu O dia Outro As floristas Amém. 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 Amém.